Presidente, primeiro dizer que não estou acompanhando tanto este grupo de trabalho quanto gostaria, mas é um tema que tem a minha simpatia, a prática do Movimento Brasil Livre é justamente promover e fazer campanhas por meio das redes sociais, seja de manifestações políticas, seja para promoção mesmo de campanhas. E eu acredito que esse projeto traga, ou o texto como ele está presente hoje, traga alguns problemas que eu gostaria que fossem considerados, até aproveitando o momento de votação. O primeiro ponto que foi até colocado, aproveitando a última frase do deputado Felipe Barros, tem uma frase clássica do Barão de Montesquieu, no Espírito das Leis, que dizia que vejo os antigos abusos e vejo sua correção. E também vejo os abusos da própria correção. Eu acredito que nós precisamos tomar cuidado para não incorrer nos abusos da correção, principalmente quando a gente fala em rastreabilidade de mensageria privada, que é uma coisa que inviabiliza boa parte dos serviços que são prestados no Brasil, o mais conhecido deles o WhatsApp, não é rastreável pela própria natureza do seu código-fonte, acho que isso precisa ser visto, precisa ser analisado com cautela. Um outro ponto, que não tenho dúvida nenhuma, veio de boas intenções por parte do deputado Orlando Silva, mas que me causa preocupação, é a questão da remuneração do conteúdo jornalístico. A definição não está muito clara, legalmente, do que seria, do que não seria conteúdo jornalístico. Sem dúvida, a gente teria que, no mínimo, criar um órgão público para fazer análise do que é ou do que não é conteúdo jornalístico, e isso me causa preocupação, da gente aumentar o poder do governo, da gente aumentar o poder do Estado, a discricionariedade do Estado, a intervenção do Estado, em cima de plataformas privadas e em cima da liberdade de expressão. Um outro ponto, que também causa preocupação, é justamente no trato aos dados privados. A gente já tem uma legislação consolidada e muito bem debatida, do marco civil da internet, da lei geral de proteção de dados, aliás, a gente ainda se adapta à lei geral de proteção de dados, a gente ainda se adapta à autoridade nacional protetora de dados, e o projeto traz obrigação que me parece excessiva, e que vai além do que determina, já do que estabelece, o marco civil da internet e a legislação geral de proteção de dados. Então, muitas vezes, no intuito de você combater as notícias falsas, no intuito de você combater a desinformação, você pode acabar criando instrumentos e subterfúgios em legislação para a própria propagação de desinformação. Justamente nesse sentido aqui, tentar sensibilizar os colegas para que a gente tenha um maior tempo de debate, para que a gente tenha um maior tempo de construção desse texto, porque a gente está tratando de um tema estruturante e que vai gerar impacto para as próximas gerações, para as futuras gerações, e é um tema que a própria adaptação para a lei geral de proteção de dados ainda tem acontecido. Existe até certo conflito, a gente debatia outro dia na Comissão de Fiscalização e Controle, o governo federal e órgãos de governos estaduais, de governos municipais, utilizando a lei geral de proteção de dados como se ela interferisse na lei de acesso à informação, negando a própria Comissão de Fiscalização acesso a dados que deveriam ser públicos, ou que pelo menos deveriam ter acesso por parte dos órgãos de fiscalização externa, como é o caso da Comissão de Fiscalização e Controle. Então, como a gente ainda está passando por esse período de adaptação até para a lei geral de proteção de dados, rever esse conceito, rever essas obrigações de fornecimento de proteção de dados numa nova legislação, sem que a gente tenha se adaptado à antiga ainda, ou sem que a antiga tenha sido completamente regulamentada, me parece, no mínimo, temerário. Então, é isso que eu queria colocar, presidente. Obrigado. Obrigada, deputado Kim Cataguino. Um prazer te receber.